Boa noite. E aí, tudo bem? E aí, rapaz, tudo certo. Como passou a semana? Ah, foi tranquilo, eu tive algumas dores de cabeça com estudando programação, mas nada demais não, vida que segue. Legal. Por aí. Por onde que a gente começa hoje? Cara, sei lá, você que manda aí, velho, você tava... Você quer falar mais do mundo? Tem debate passando, eu não tô nem aí? Tô cagando pro debate, eu tô em crise existencial, porque eu te falei, né, que eu tava buscando críticas à esquerda e eu acho que eu procurei demais e achei as drogas pesadas. E achei as drogas pesadas, cara. Eu acho umas drogas pesadas e quer falar disso ou vamos pros problemas do mundo primeiro? O que que tu acha? Eu não sei. Bom, eu acho que eu consigo resumir rápido o que tá acontecendo. Eu fiquei praticamente dos 20 aos 30 no Japão, então eu tava completamente alheio a tudo que tava acontecendo aqui. E de verdade não é meio importável, eu só dava o Brasil como um país perdido e queria morar pra sempre ir no Japão. Foi um longo processo de perceber que o Japão, ele tava encurralado e que ele tenderia ao declínio e que eu ia me lascar se eu ficasse lá. Voltei em 2030 e, tipo, completamente alienado, então eu caí o quê? Na veja, cara. Eu li a veja quando cheguei e achava super inteligente e demorou um pouco pra entender e eu acho que por excesso de ataque à esquerda eu falava, não, não tô falando de esquerda, de pensamento de esquerda e de direita. A gente tá falando de esquerda brasileira e direita brasileira, né? Era tanto, era tanta porrada e era tão forçado que eu falei, não, mas pelo menos a esquerda, ela desumaniza menos e ela tá, ela tá tendo carrego positivo nas pautas que ela defende. E ao longo do tempo eu fui percebendo que esse carrego positivo não era tão positivo assim e que tudo poderia ser feito de forma muito mais eficiente e que esse monte de filósofo e esse monte de pensador e esse monte de gente dessa liderança intelectual, os pensadores da esquerda, eles não são tão burros assim ao ponto de... Eu tinha profunda admiração por uma menina que até esqueci o nome dela agora. Mas aí eu falei, não, cara, isso é mau caratismo, porque você tá complicando muito mais do que facilitando o fim do preconceito, o fim dos abusos, o fim do monte de coisas. Você tá vitimando as pessoas e deixando elas numa inércia muito secar pelo ódio. E aí eu comecei a entender o que eu entendo hoje do Brasil, que você tem uma elite, você tem uma popularização proposital e que quando você luta pelas classes, na verdade, você só quer deixar todo mundo inerte no ódio, mas aí eu trobei nesse Frederic Bastiat e falei, cara, nunca teve carrego positivo nenhum, na verdade, e muito pelo contrário, é uma construção de um pensamento muito perigoso e eu fui levado por ele. E eu tô meio chocado assim, eu não sei, eu não tô sabendo que pensar do mundo. E aí que tá, não foi você, foi o ocidente, foram várias nações ao mesmo tempo que foram carregados por esse pensamento, tem lá seus seus impactos positivos, claro que tem, mas pra mim o saldo é mega negativo. O poder concentrado na mão de poucos do Estado, mesmo que seja democrático, eu acho que tem trazido mais problema do que solução. O mundo teve perna de acabar por causa disso, então... Cara, que pesado, que pesado. Bom, pra quem quiser saber, o nome do livro é esse, a lei porque a esquerda não funciona, isso daqui é completamente diferente do que qualquer coisa que você possa encontrar em qualquer canal de política. Os caras que pagam os boletos defendendo um determinado partido. Cara, eu vou puxar umas anotações aqui que isso dá um assunto muito bom. Vamos, vamos. Pode falar. Eu tenho... isso veio de uma wishlist que eu montei com um vídeo do José Kobori, porque assim, ele colocou a opinião dele e ele foi muito massacrado, né? Pelos bolsonaristas, do tipo, é, você é petista então? Ele falou, você quer saber como que eu formo o meu pensamento? Aí ele começou a vomitar um monte de livro, uns 20% das coisas que eu tinha lido, mas assim, agora eu tô... eu tô com esse chamado, assim, de, meu, eu preciso ler os livros que esse cara já leu, é, porque é realmente muita coisa boa e forma um pensamento do cara muito consistente. Aí, hoje eu tava vendo um vídeo do Thiago Reis, é, e o Thiago Reis é o fundador da Suno, que é uma casa de análise que eu assino. E aí ele falou assim, eu vou contar pra vocês em quem que eu vou votar. Beite pro beite. E ele começa, ele fala assim, não, porque é um analista financeiro, ele tem que se colocar de fora disso tudo, ele não pode se deixar iludir pelo ruído dessas eleições, você tem que olhar de forma bastante analítica o mercado e o país e deixar de lado essa poeira toda. E aí ele começou a mostrar o quanto, de fato, pra ele tanto faz e aí pra provar que pra ele tanto faz, ele falou assim, então tá decidido em quem eu vou votar, eu vou votar em quem vocês disserem aí. No dia da eleição eu vou contar se tem mais 22 ou 13 aqui, e aí eu voto no que vocês escolherem. E eu falei, filho da puta, porque esse cara, ele vai conseguir tanto engajamento nesse vídeo dele, porque um monte de gente vai ficar colocando 13, 22, 13, 22 lá, ele vai subir e ele vai passar a ideia dele, o pensamento dele sobre as eleições pra muita gente. E eu achei isso genial, porque o Thiago, ele representa a análise do... com essa análise de mercado, ele mostra como pensa o mercado em relação do que tá acontecendo. Então esse debate de hoje, ele vale pra absolutamente nada, exceto pra laia de quem vai receber os repasses uma vez que determinado um estará no governo. mas o país, ele tá fudido de qualquer forma, e o preço, e assim, o mercado já tá precificado e já tá bem com os dois. Exato. Isso é muito engraçado, cara. Cara, você teve uma... a iniciativa assim pra estudar da... pra querer saber sobre filosofia e política, eu acho que mais ou menos uma linha parecida com a minha. Por ver o Brasil tão ruim, você quis entender de onde é que isso vinha, quem é o pai dessa criança, né? Sim. Então, o único agradecimento que eu tenho ao PT e a Dilma, principalmente, foi na reeleição de Dilma que eu descobri, não, isso não pode dar certo. Tem que ter alguma explicação pra isso. Não é possível que... o melhor que a sociedade brasileira conseguiu produzir, assim, teoricamente é pra ser o ser humano mais competente do Brasil, né? Que é pra nos representar, que é pra estar lá na liderança. É essa mulher? É essa doida? Aí eu fui estudar. Eu vou traduzir o que você falou em outras palavras com um post meu que fiz, que eu falo aqui sobre a necessidade que a elite tem de, por exemplo, ressignificar George Orwell e Paulo Freire e tudo mais. Em outras palavras, eu agradeço, da mesma forma que você, eu agradeço a Dilma e ao PT e, assim, por ter espalhado tanta merda na caverna de Platão no fundo, lá onde a gente tava olhando as projeções, que você fala, não, não é possível ficar aqui, eu tenho que ir embora. Exatamente. E aí você fala, não é possível que esse negócio é desse jeito. Então você começa a tentar buscar pessoas que estão mais perto da saída pra ver o que você acha e eu tô nesse processo ainda. e aí você volta pra falar com as pessoas e as pessoas elas querem te matar. E... Foi muito engraçado. Ontem eu me envolvi numa treta de um amigo do Chuleta. O cara é super gente boa, cara. Tatuador, bem humorado, faz piada pra caramba. Tem um puta de um coração bom, ajuda um monte de gente. Tem um monte de gente que admira o cara. Aí ele foi lá e me postou assim, se você vive de aluguel, eu quero muita merda na sua vida. Desejo tudo de ruim pra sua vida. Eu falei, eita, mano. Porque não é justo que tenha gente que tenha que pagar moradia porque isso tá no artigo 6 da Constituição. Eu falei, tá, mas pera. Então... Porque a gente tem um artigo na Constituição que garante moradia. A gente spawnou um monte de casa, 200 milhões de casas no Brasil. E eu falei, mas eu não posso perder a linha com esse cara. E eu não posso brigar com ele. Eu falei, tá bom. Todo esse mal que você deseja pra um monte de gente, pega só pra mim porque eu já sou imune mesmo. Essa porra eu aceito. Só que, cara, pra você ter acesso, você não precisa destruir, né? Você pode se unir pra construir. E você devia estar se perguntando, e se os aluguéis fossem mais baratos? E se a gente ganhasse mais? E se, proporcionalmente, os aluguéis fossem mais baratos? E se tivesse oportunidade de emprego no interior e as pessoas quisessem mudar pra lá e diminuir sua oferta e procura nos grandes centros onde a gente mora? Existem outras alternativas? E se a gente conseguisse se unir em cooperativa através de trabalho, ainda até reconstruir e partilhar? Se não fosse tão difícil, se não fosse praticamente um crime, a gente se associar e trabalhar junto? Mas não... A gente não tem que pensar. Já está pensado. E a conclusão do nosso pensamento é que o governo não dá ao povo o que ele merece. Mas aí, se você estiver se spawnando agora em Age of Empires, você escreve então o artigo 6 e você não precisa de nenhum settler, você não precisa de nenhum soldado. Você compra tudo, né? E todo mundo tem direito a tudo, sem que ninguém precise trabalhar. Perfeito. Aí a sociedade falha e o país vizinho te invade. Exato. Cara, eu resgatei a anotação aqui. Bem, pra esclarecer a raiz desse problema, e por que é que o Brasil é intencionalmente assim? De onde é que vem isso? Antes eu vou só... Acho bom esclarecer também que... Eu não sou muito o cara da leitura. Eu não li todos esses livros, não conheci todos esses filósofos a fundo. Eu tive muitas aulas sobre trechos de livros e... Aulas que os professores resumiram bem a ideia de cada filósofo desse, sabe? Uhum. E aí minhas anotações são baseadas nisso. São da formação acadêmica e não do que eu corri atrás pra saber exatamente. Uhum. Até porque a tua área é outra, né? A tua área não é... Você tem que ter base, mas você não tem que entender a cabeça de Rousseau, por exemplo. Isso, isso. A gente pega uma base filosófica pra desenvolver nossos pensamentos e pra... Até pra desenvolver projeto de lei pra quem trabalha na raiz mesmo do Estado, da política. Uhum. Teoricamente teria que saber disso, né? Os assessores deles ficam mais na mão, mas enfim. Uhum. 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 Então, sobre contrato social, certo? Eu anotei sobre os três contratualistas. Uhum. Thomas Hobbes. Uhum. Eu anotei inclusive da esquerda pra direita de propósito. Thomas Hobbes. Escreveu Leviathan e esse influenciou Marx, Engels e depois a escola de Frankfurt. Teve o Rousseau, que é mais de centro, mais moderado. Escreveu o contrato social próprio. Uhum. E influenciou Kant, Adam Smith e depois o Keynes. Uhum. E tem o John Locke, que escreveu sobre a carta sobre a tolerância. Uhum. E influenciou mais pra frente o Edmund Burke, o Tocqueville e a escola austríaca. Mais pra frente. Na faculdade, a gente passa por todos esses nomes até o Tocqueville. Uhum. Ninguém fala escola austríaca. O que eu trouxe pra escola austríaca pra dentro de sala de aula foi porque eu tive professores que eram mais mente aberta, mais pragmáticos e que leram sobre esses caras. Uhum. Só que não era permitido a eles trazer pra aula porque não tava no plano de ensino. Interessante. Esse livro que você tá lendo não tá no plano de ensino. E é capaz de... Capaz de esquerda querer assassinar o cara que propôs colocar. E o pior é que esse livro, ele é muito básico. Ele é... Ele é muito... Nossa, não sei o que falar sobre isso. Entendeu? Assim, Hobbes e Rousseau são dois... Hobbes é totalitário, total. Rousseau é mais social-democrata. Ele é mais... Ele é coletivista, certo? Hobbes e o Rousseau são coletivistas. E o único deles, que é individualista, é o Locke. E é o único deles que a gente não se aprofunda nos derivados. Uhum. Sabe? É de propósito. Então, desde a academia, por que a sociedade é predominantemente de esquerda? Toda social-democracia. Porque o Estado impõe a educação e essa educação ela é enviesada pra manutenção do Estado. Sim. E porque são dois pensadores, ou que influenciaram, ou que foram... Ou que são derivados da Revolução Francesa. Que são... São dois coletivistas e um individualista. Então, até pelo número, já começou a perder. Entendeu? E já que a gente falou de Revolução Francesa, por que é que eu te falei, Fausto? Pra você ter cuidado com esses pensamentos. Porque, antes de eu entrar na faculdade, eu comecei a ler e procurar informação sobre a escola austríaca. Certo? Uhum. Então, quando eu cheguei nesses livros, eu fiquei com vontade de, sei lá, de sumir. Fiquei com vontade de jogar gente do helicóptero no meio do mato, tá ligado? Como o Pinochet fazia. O próprio... Todo mundo que defende o Estado deve ser afastado da sociedade. Eu falei que o mais radical deles era o Hoppe. O Hans Hermann Hoppe. É o cara que escreveu o Democracia, o Deus que falhou. Ele é ancap também, mas ele é a favor de tirar as pessoas de suas casas contra a vontade delas. Entendeu? Então, tem esse tipo de autoritarismo. E a gente tem que ter cuidado pra não dar a volta no autoritarismo, tá ligado? Por isso que... Não, é... É engraçado como... Como... Pra solucionar e pra vingar uma injustiça, ocorrem os pensamentos mais injustos ainda. Pra você acabar com o abuso, você acaba vendo soluções. Mas o próprio Bastiá, ele fala sobre isso. Do pensador que se coloca de fora da sociedade como o salvador dela. E opera pessoas como se fossem massas. Como se elas não tivessem, em cada único indivíduo, um universo ali capaz de expressar o que é da sua vida. Que você não tem que ficar operando todo mundo. Exatamente. Eu não acho que dê pra gente construir uma sociedade que não tenha... Que não envolva um certo grau de sacrifício. Sim. Mas no campo ideológico, muita coisa do que eu tinha como certo na vida, eu desconstruí nas últimas duas semanas. E assim, você tá me deixando mal, cara. É, mas é assim mesmo, velho. Porque essa parte do contrato social, que assim, o preço que pagamos pra viver em sociedade, como você falou em outras palavras, é uma conclusão filosófica que a humanidade chegou em vários lugares do mundo em tempos diferentes, entendeu? Eu esqueci quem foi o nome do cara do chinês. Antes de Cristo, ele teve essa ideia. Desses três contratualistas. Entendeu? Os chineses já estão nessa há bastante tempo e eles têm a sociedade mais autoritária. Então... Então você vê que não é tão... É... Não, é... Porque não é porque você teve um cara que pensou na maneira certa que os mais poderosos vão fazer aquilo que é certo. Não tem cabimento isso. Sim, sim. É muito difícil interpretar e tentar estabelecer uma prática e ela ser bem fundamentada e fazer a sociedade funcionar em torno disso. E prosperar. É muito difícil conciliar... Fazer as pessoas conciliarem. É muito difícil não ser autoritário nesse momento, entendeu? É... Acabou a primeira temporada de Janais de Poder e aí eu tava pensando sobre ela e eu falei... Cara... Eu descobri por que que eu amo tanto a Tolkien. Porque... É... É... Eu sou... Órfão de fé. Cristã. É... É... E... Eu precisava de alguma coisa pra colocar no lugar. E aí vem Tolkien e coloca uns valores cristãos num universo de RPG. Que é oriundo dele. E... E com os elementos... Cara... Muito fodas. E... E uma das coisas que mais te faz sair do cristianismo é o paradoxo do poder. Porque... É como que... Assim... Deus consegue criar uma pedra tão pesada que ele não conseguiu carregar. Se ele consegue criar pedra, ele não consegue carregar. Não é todo poderoso. Se ele não consegue criar pedra, ele não é todo poderoso. E... Então... É... Essa ideia, essa incapacidade que a gente tem de compreender como seria algo completamente justo e poderoso. É... Faz com que você precise de um antagonista. Que você precise de um lúster. E o... O Tolkien, ele vai lá e ele coloca Melkor no meio da música, tocando um funk, destoando de todo mundo. E aí o... O Willow vai estar ele falando assim... É legal essa música aí que é diferente e que não combina com só o que a gente tá fazendo. Mas essas notas aí foi eu que criei. É... É uma maneira de... De... De destruir o maniqueísmo da coisa. E ele sempre relaciona a vontade, poder e maldade. Porque é impossível você... Você lutando pelo poder, ser bom num determinado momento pra se salvar de um opressor. Mas é impossível você continuar bom, né? Tem um... Tem uma cena... Em vez de postar no canal, eu tô fazendo testar no Facebook agora. Eu tô regredindo, cara. Se tá voltando. É... É... Tem um... Tem um diálogo muito foda, mas muito foda desse último episódio. Em que a... A Galadriel... O Sauron, ele vira pra Galadriel e fala assim... Você tem que ser a minha rainha. Com você do meu lado, eu não preciso me tornar escuro. Porque ela fala, né? Você é o Dark Lord. Ela fala, com você do meu lado, eu não preciso ser escuro. Porque aí você me liga a luz e eu te ligo ao poder. A gente vai ser o casal fodão da Terra-média. E aí juntos a gente vai salvar a Terra-média. E aí ela pergunta pra ele, você quer salvar ou dominar? E ele diz, eu não vejo diferença entre as duas coisas. Então todo pensador que tentou salvar o mundo, ele quis também dominar e fazer o mundo do seu jeito. Olha que foda isso. E aí a luz, ela fala, então eu jamais vou estar do seu lado. Ou seja, a luz, ela diz que jamais vai estar do lado do poder. E quando a luz diz que jamais vai estar do lado do poder, é o momento em que ele se torna escuro. Ele não precisa de razão e de bom senso, porque ele vai convicto no desejo dele de salvar. E você só consegue salvar com o seu pensamento através da dominação. Então, ou você é bom demais, conclusão disso, né? Ou você é bom demais pra querer se dedicar a conseguir poder. Se você for uma pessoa de fato boa, você não vai lutar por isso porque você sabe ao que isso vai levar. Ou então, na ânsia de salvar, você se corrompe e aí você é capaz de fazer qualquer coisa pra enxergar o mundo salvo do jeito que você idealizou ele. Perfeito. E aí vai um nerdola e fala assim, não, essa série não tem Tolkien porque o Isildur é franzino. Ele fala, tá bom, então eu não vou discutir com vocês. É, não vale a pena perder nenhum tempo com essas discussões. Se você acha que você sabe o que é Tolkien, então fica aí. Se você sabe, tá bom. Tolkien deu Leviatã de Thomas Hobbes aí, você acaba se transformando num mal maior. e você vê como o fenômeno se repete não só para as nações, quanto para o microcosmos também, para o indivíduo? Sim, cara. Sim, na família isso acontece. E entender essa natureza humana é muito louco e, tipo, uma coisa que a gente leva a vida inteira para pensar, você descobre que já está num cara que entendeu há muito tempo e que você leu e não entendeu da primeira vez que você leu. Exato. Do mesmo jeito que você precisa de uma instituição para mandar na vida dos homens, para controlar, para tudo não fugir do controle, você precisa de uns Estados Unidos forte para que os países não se agridam. Entendeu? Aonde vai a cabeça da pessoa que não pensou nisso antes? Não, e o pior é que vendo Tolkien e olhando para a história e entendendo mais a natureza humana e lendo Bastiatra, você olha para a coisa e você fala, cara, não tem solução. E isso é muito difícil, né? Porque eu odeio ser o engenheiro de obra pronta que fica apontando defeito em tudo e que não tem nada melhor que possa ser feito. Sim. Mas aí às vezes eu olho para a natureza humana e eu acho que se tivesse alguma coisa que pudesse ser feito, já teria sido. Sim. Não tem. Não tem para onde. Então a gente tem que ficar buscando o mal menor, assim, né? Como que a gente sobrevive como hobbit nesse mundo? Como que a gente não se contamina com ele? Eu acho que não só o mal menor. Eu acho que... Eu penso que dá para ir além disso. É... Não tem solução para a humanidade, talvez. Não tem solução para o coletivo. Uhum. Mas... É... Você pode buscar uma solução para você. Sim. E para o seu... E para o seu... Círculo. Sim. Então... É mais eficiente você ter mais chances. E se você resolver isso, tá ótimo. Tipo... Quem comprou bitcoin cedo, né? Sim. Sei lá. É isso. Só é muito caro ainda, mas... Pensando assim no futuro, eu acho que é bem possível. É bem possível a gente sair disso. É isso. Mas... Eu acho que vão ser ilhas de liberdade fora das grandes nações que a gente tem hoje. E aí quando você fala de... Olha que colocação bonita. Ilhas de liberdade fora das grandes nações. É... Sim. Uma coisa que eu penso é o que seria dos animais do Animal Farm se eles não tivessem caído nessa de que eles tinham que construir o moinho, né? Porque eles venderam toda a comida deles para construir o moinho e o moinho era só para acelerar o processo de moer a comida. Era mais fácil fazer aquilo com o casco do cavalo e comer do que aquele sofrimento todo. E, de fato, o mundo talvez não tenha solução. Mas uma comunidade de pessoas talvez tenha. Sim. E, de novo, as pessoas que falam que dá para o mundo ser comunista e totalmente democrático, o que é completamente intratégono e começa o sonho das pessoas, elas parecem que nunca participaram de uma reunião de condomínio, porque o negócio é tenso, é foda. Então, hoje, com tecnologia, com conectividade, é muito difícil você pegar 150 pessoas e tacar numa comunidade e fazer essa comunidade viver em harmonia. mas, se alinhar direitinho, você ainda consegue. Você ainda consegue fugir da espoliação dos impostos, você ainda consegue fazer com que todo mundo trabalhe para que a vida de todo mundo seja melhor. Sim. E aí, a partir do momento que as pessoas concordam com o que é coletado pela instituição, deixa de ser imposto, né? Exato. Você concorda com o que você está pagando, você está financiando. Então, virou uma instituição privada. Você privatizou o governo. Meu sonho de princesa. O que eu acho que não demora para surgir uns dois ou três Melkor lá também. É inventar de construir um moinho, né? É. É isso. Vamos lá, vamos falar do mundo. Eu estou me sentindo vidente aqui, cara, porque... Ah, é! Boa! O que você falou? O que foi que a gente previu? Vamos ver se a gente chegou na mesma. Não, então, porque o Xi Jinping está precisando de popularidade tanto quanto o governo americano, né? E aí, agora ele lançou essa de que Taiwan deles, e agora é questão de tempo, e eles colocaram prazo 2027. Eu não sei o que esse prazo quer dizer. Eu não sei se quer dizer 2027 mesmo ou inverno agora. Sim. E o... O Elon Musk com aquele negócio do Starlink lá na Ucrânia, eu não quero nem comentar porque é patético demais, mas o acirramento ali está colocando em questão o escoamento do trigo da Ucrânia de novo. Lembra que eu falei que ia jogar vendido ali? E talvez a gente tenha uma disparada no preço do trigo outra vez por conta da tensão que está acontecendo ali. Não sabemos o que vai acontecer. Não, não temos a menor ideia. Mas o Xi Jinping, ele chegou a assumir já? Já teve eleição indireta, já? Ele... Não, mas é assim, o discurso do... O discurso dele, né? O discurso é a gente vai colocar uma... Eu não sei o que que deu a eleição lá. Mas no discurso dele, tipo, tem data pra isso acontecer, e antes de 2027 a Taiwan vai estar anexada. Isso é uma resposta a essa especulação de que a China, ela pensa em longíssimo prazo. E que tudo bem os Estados Unidos ficarem preocupados com a popularidade deles de 4 anos lá, porque a China faz planos de 30 anos. Então tudo bem a Palauz ir lá e ir embora. E na verdade, não. E a gente não sabe o que quer dizer esse discurso dele. Se é pra agradar a população, ou se é uma coisa que é iminente mesmo. Não sei quanto tempo o Taiwan tem de vida, cara. Não dá pra saber, né? É isso, porque do Estado pode ser qualquer coisa. Do Estado chinês. Pode ser começar a atacar agora e tomar de vez só em 2027. Pode ser iniciar negociação agora e dar o mesmo fim que deu Hong Kong. Sabe que eles deram autonomia pra Hong Kong e depois disseram, pronto, chega dessa autonomia aí, cansei. Mas quando viram a polícia chinesa já tava em todos os bairros aí e já era. Uhum. Hoje Hong Kong é China completamente. Eu tô olhando aqui... Manchete da Folha, tá? Cinco dias atrás. Xi Jinping é prisioneiro do Partido Comunista. É aquilo que a gente conversou. Parece que ele vai assumir o mandato vitalício. O último que teve isso foi o Mao Tse Tung. E... E aquele negócio. Não é que o cara, ele chegou no ápice da carreira dele. Ele virou refém do cargo dele. Ele vai ficar tomando tapa na orelha até fazer o negócio certo. Sim. Se... Existe essa possibilidade dele tá lá de... Não aguento mais, mas tenho que ficar aqui, senão vou preso, morto. Sim. Deixa eu ver... Deixa eu ver o que foi que mais esteve aqui. Ah, teve... Anunciada a reunião do G20. Você soube que vai ter... Não. Putin e Zelensky na mesma sala? Meu... Sim. Tem isso. É... Eleição na China. Shipping enfraquecido. Deixa eu ver o que mais eu notei aqui. Ah, teve outra engraçada também que o... Mohamed Bin Salman não atendeu o Joe Biden. É a primeira vez que isso acontece há muito tempo. É... O preço do petróleo começou a... É... Ensaiar, disparar. A OPEP tá... Querendo segurar o preço pra... 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 Próximo ano de recessão. Eles serem os únicos que tão... É... Prósperos. Eles e os Estados Unidos, né? Uhum. E aí... É... Os Estados Unidos com medo de perder o sócio União Europeia. É... Tão... Tão... Tentando se reaproximar da... Arábia Saudita e seus... E seus amigos. Porque... Quando... O dólar se desvinculou do ouro... Ele se atrelou ao petróleo. Foi por isso que o dólar não foi pro saco de uma vez só. Ah... O acordo que os Estados Unidos fez com... É... Com os países árabes é que o petróleo no mundo fosse sempre negociado em dólar. A Arábia Saudita começou agora, em 2022, a negociar em... Yuan. Chinês. E tá negociando com o Putin... Pra... Pra começar a vender em rublo também. Cara... E... E... Tava lendo um cara de commodities que ele fala sobre a escassez de dólar. Que tá todo mundo indo pro dólar de qualquer forma. É... E que os... Os títulos... O preço dos títulos vai cair. Que a taxa de juros vai subir. E... E... O Reino Unido ele tá fudido com a moeda dele. É... E o dólar ele ainda é muito forte. E... E... Essa... Essa corrida ao dólar... Ela pode desmanchar o dinheiro de todo mundo. Se o dólar perder a credibilidade... Porque o petróleo foi pras outras moedas. Imagina o tamanho dos tombos que essa galera pode levar, cara. Ah... Mas aí é que tá. A China... A Rússia... E agora a gente sabe que o Oriente Médio tá se preparando pra isso. Meu Deus. Tá se preparando justamente pra acelerar esse processo da desvalorização do dólar. Porque... Mesmo... É... É... O dólar... É... Teoricamente escassez, né. Que os países ainda tão correndo pro dólar. Uhum. Os Estados Unidos tão imprimindo impressoras que imprimem impressoras que imprimem dólar. Sim. O tempo todo. Então... Na hora que isso chegar vai ser... Eu sei lá. Eu não sei nem descrever. Eu não sei nem o que acontece no dia seguinte. Porque... Isso nunca aconteceu. Na história da humanidade. Uma moeda estabelecida mundialmente. Perder valor da noite pro dia. E ser atacado por todos... Todas as maiores... Novas potências, assim, né. Pois é. Você acha que o... A criptomoeda oscila muito? Você não sabe o que tava pra acontecer com o dólar. Mas... É isso. Bem como... Bem como a gente já falou. Já deu os alertas sobre a China também. Sobre o poder que ela tem sobre o dólar. É... Não sei como é que os Estados Unidos saem disso. Eu não tô vendo o futuro nem pros Estados Unidos. Diante dessa situação, sabe? Cara, teve o... Teve uma entrevista que eu vi sobre um... Um diplomata iraniano. Contando o lado deles, né. Do que tá acontecendo lá na... Uhum. Na tentativa de revolução colorida. Uhum. Agora eu já tenho certeza que é isso mesmo. A polícia iraniana tá encontrando alguns manifestantes aleatórios. Com substâncias que não são produzidas dentro do Irã. Sabe? Ou tá tendo... Um... Tá tendo investimento externo. Na revolução que eles tão fazendo. Sim. Tem coisa vindo de fora e já é comprovado. Assim... Pelas autoridades. Não tem como eles apresentarem uma prova que não é produzida lá dentro. Certo? Uhum. Então só pode tá vindo de fora e não são eles que tão comprando essa substância dos Estados Unidos, da União Europeia ou de quem quer que seja. Então é... Quem você acha que pode tá lá? Rússia? Não. Lá dentro é Estados Unidos e América, pô. Não é a outra galera. Entendi. Porque o Irã tá alinhado com a Rússia. Tem plano pro Irã entrar nos BRICS e tal. O Irã tá alinhado com a OCX. Que é a... Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. A influência externa, ela é americana ali. É, a influência externa é americana. A desestabilização americana. Lembra que eu disse que o... O Irã tá pro Oriente Médio, assim, como a Rússia tá pra Europa? Ah, inclusive as embaixadoras lá da causa da mulher iraniana, faz todo sentido. Alinhadinha com o discurso, assim... Não tô dizendo que a mulher iraniana não sofre, tá? Tô dizendo que as representantes delas que vieram participar de podcasts aqui no Brasil, elas falam igualzinho ao Felipe Neto. Sim. Eles dizem que defendem a democracia, mas a intenção desse povo não é colocar democracia dentro do Irã. É fazer o Irã quebrar. Sim. Pra eles assumirem o poder econômico que tem embaixo do Irã, petróleo. E aquela... O posicionamento geográfico que dá a nova rota da seda. Ah, o... Cadê? Ah, os meus posts no Facebook estão virando referência de alguma coisa agora. Que merda. É o mapa do risco, aquele mapa do petróleo lá, né? É isso. Sim, sim. Também. Querem controlar o... Querem controlar o... O estreito de Hormuz, do Govo Pérsico. Vou ver se é isso mesmo. Estreito de Hormuz. É isso. Então, aquele petróleo todo que passa pelo... Do próprio Bahrein, do Qatar, do White. Uhum. Então... É... É de interesse dos Estados Unidos derrubar o governo que controla esse petróleo. Puxa o que custar. Porque eles precisam ter... Eles não podem ficar refém da decisão desses caras aqui de jogar o quanto eles quiserem no mercado e fazer o preço oscilado do jeito que eles quiserem. Ah, inclusive, o... O Bolsonaro deve estar dando graças a Deus que essa ameaçada que o petróleo deu de disparar, ela deu uma recuada essa semana, né? Uhum. É... Então, bateu ali 93, aí caiu agora para 36, porque seria... A Petrobras, ela já... Já... Cara... Total intervenção. Porque ela atrasou a subida de preço. Ela mantém a paridade, mas ela atrasou. E por que que você acha que ela atrasou? Pelo bem do brasileiro? Compreendido. Se tivesse segundo turno... Se... Se... Se tivesse sido resolvida no primeiro turno, a gasolina já teria subido. E o que que vai acontecer? A depender desse preço aqui... É... Tão logo a gente... Não vai nem esperar o resultado, cara. Não vai nem esperar o resultado. A hora que todo mundo for votar lá, os caras já vão subir o preço. Eu também acho. A gasolina pra ir votar vai dar mais cara. E aí seria muito engraçado, né? Porque aí você vai e o Lula ganha e no dia seguinte a gasolina tá 7 reais. Aí... Aí a direita vai falar... Tá vendo? Prova que não é agora o capitão que mantém o preço da gasolina barato. Sim. Isso é... Nossa, isso me preocupa demais, porque são todos os incentivos do mundo pro... Pro... Pro governo se auto-sabotar. Sim. Porque... Eles se auto-sabotando, estouram a bomba no próximo governo. O próximo governo de Bolsonaro, ele vai estar lá, ele vai ter ganho, dane-se. É... O próximo governo for da esquerda, a direita ganha força pra 2026. Que eles vão criar a crise que a esquerda vai enfrentar e vai sair enfraquecido em 2026. Então o governo brasileiro é uma bucha, velho. Ninguém devia querer pegar isso. Engraçado. Que engraçado. Não é? E o... Eu penso até que o... O Lula pode cair de propósito pro Alckmin. Isso aqui vai se mudar que seja o PSDB. É, pois. Meu Deus. Ele entra lá e fala, não dá, não dá. Não tem dinheiro nem pra corrupção, imagine. Meu Deus. Meu Deus. 260 bits de juros de vida interna. E um orçamento, né? Cara, sabe o que eu tava olhando também? E que me chamou a atenção? Esses conflitos da... Tanto da Ucrânia, quanto da... O quanto que pode acontecer no Irã, né? Que os Estados Unidos também tá doido pra invadir. É... Própria China com Taiwan. Eu tinha uma visão... É... Não sei, bastante equivocada sobre a... A relação entre tecnologia e gastos militares. É... Lembra que eu falei que os Estados Unidos tá dez vezes acima dos demais? Uhum. Quando colocado? Uhum. Então, o... Farinazo falou uma coisa que... Até mudou meu jeito de pensar. É... Com o que acontece com o Irã, que tem os drones iranianos tocando terror no... No Oriente Médio. Na própria Revolução, eles estão usando lá dentro. E tão vendendo pra Rússia. É... E os drones americanos. O comparativo entre os dois não tem nem graça. O dos Estados Unidos é muito superior. Assim, pra cada... Pra cada drone americano... É... Ele consegue abater vinte vezes mais do que um drone iraniano abate. Certo? Uhum. Uhum. Só que pra cada drone americano, o iraniano produz duzentos drones. Trezentos drones. Aí dane-se. Por causa do custo do drone americano. Exato. Você produzir um equipamento muito caro... Pra combater uma força que é barata... Ela vai ganhar de você na quantidade. Vai ser do mais tarde. E a China... Com aqueles robôs de guerra lá... Você manda um robô só e... E varre... Metade do país. Exato. Claro, tô exagerando. Pelo amor de Deus. Cara... É... Jerusalém passa muito por isso também. Israel com a... Com o Iron Dome. Quando a faixa de Gaza... É... Solta os morteiros de quinhentos contos pra cima de Israel... Eles têm que soltar mísseis que são teleguiados... Que custam quinhentas mil vezes mais, sabe? Os caras com... Gastaram alguns... Alguns milhares de dólares... E deram prejuízo bilionário pro governo de Israel... Nos últimos ataques. Entendeu? Você não tinha parado pra pensar nisso... Você pode quebrar o... Governo de Tanto e mandar mísseis barato lá. Exato. Custa muito mais caro você... Depender. Até que dá um pouco de calor no céu e explodir antes... Do que você usar a gravidade. Não dá um monte de corpo. Entendi. Entendi. Faz todo sentido. A mesma coisa pra China, cara. E... Eu ouvi dizer que a China não tem... É... Que a China esconde o jogo. Tem um dinheiro que foi pra China... Que ninguém sabe onde foi gasto. E... Suponha-se que... Pode ter sido gasto muito com... 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 O militarismo. Que ninguém sabe quanto o chinês tem... Qual a capacidade... Qual a capacidade real do chinês. Sabe? O que tem de... Jornal... É tudo... Chute. Sabe o que é engraçado? É porque a China tem tanto dólar... Mas tanto dólar... Mas tanto dólar... Que... Tá todo mundo falando assim... Ah... O chinês vai se fuder... Porque agora a crise imobiliária chegou lá neles... E aí não vai ter construção civil... Não vai ter emprego... A economia vai ruir... E agora os caras tão lascados... Porque é comunismo. É... E... É engraçado... Porque eles tem tanto dinheiro... Que eles podem pegar toda essa... Essa... Essa força de trabalho da construção civil... E mandar tudo pra bélica... Sim... E... 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 Ficar... É... Produzindo arma... Num momento muito propício... No mundo... Pra se fazer isso, né? Aham... É isso... O chinês... Pra cada... Não é à toa que o... Que o Xi Jinping... Tá consolidando o poder, né? Não é à toa... O cara tem... Se... Se a gente sabe desses problemas... Que a China pode enfrentar... Claro que o governo chinês... Tá... Tá ciente disso... E ele não tá reelegendo o líder... É porque ele tá falhando em... 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 Em atender essa demanda... Em... Em resolver esses problemas... Eu acho que pra cada problema que a China tem... O... O... O Xi Jinping já deu jeito, já... Eu acho que eles tão pensando muito... Muito pra frente... Ah... Outra coisa também... Essa... Pra questão de Taiwan... É... A gente tem uma visão muito... É... Eu acho que a gente subestima muito... Do que vem do Oriente... Sabe? A gente que eu digo... Sociedade... Ah... Ocidental... A gente pode até considerar... Que os caras são... É... Radicais... Retrógrados... Assim... Por negar direitos... Que a gente considera básico... Mas achar que os caras são burros... Ou selvagem... Partindo desse ponto... Eu acho que é muita inocência... É... Porque a gente ainda vai quebrar a cara demais... Por causa disso... Os governos principalmente... A eficiência da... A eficiência do trabalho lá... É muito imbatível... Aqui a gente... Nas maiores empresas... De maior tecnologia... Você não consegue extrair... De um funcionário... A produtividade que um asiático não tem... Cara... Não dá... Não tem... Se você pega uma linha da Suzuki... E você fala... Meu Deus do céu, cara... É... Esse cara ganha muito pouco... Perto da riqueza que ele gera... E na China... Tipo... A eficiência é maior... E as horas trabalhadas são mais longas... Sim... Esse é um ponto muito bom... É... Tenho... Nos exércitos... Tanto americanos... Quanto da... Da OTAN... Os caras... É... Se acostumaram... A... A combater o... O Afeganistão... E o Oriente Médio mais... Mais fraco... Que não tem muita tradição... Sabe? Uhum... E aí... Eles estão acostumados a gastar fortunas com o soldado... E o soldado resolver... Tipo... Eu tava vendo que o... Um sniper... Americano... É... Padrão assim... Que atuou no Oriente Médio... Com base militar nos Estados Unidos... Lá dentro... Ele tinha... Toda uma equipe que preparava o terreno pra ele... Que levava munição pra ele... Que botava tudo no... Nos conformes... Ele chegava lá só pra apertar o castilho... Sabe? É... Na Ucrânia não tem espaço pra isso... O combatente que foi lá de voluntário... É... Tentar combater o Putin... Tomou tirar a cabeça... Esquece... Esquece... É isso... Virou... Entrou no moedor de carne... É... Que os Estados Unidos estão conduzindo o exército dele... Toda essa cultura... É... De... De promoção de democracia... De... De... Expandir os direitos das pessoas e tal... É... Das faltas... É... LGBTs e dos negros e tal... É... A maneira como... É... Isso afeta o exército é negativa... Uhum... Os... Os... Comandantes das forças armadas americanas... Tem instrução pra aprovar os alunos... Que... Que tenham... Sei lá... 70... 80% de aproveitamento na artilharia... Por exemplo... Uhum... Quando aparece um preto... Ou um gay... Ou um trans... Ele tem medo de reprovar o cara... Entendi... E aí você... Você forma um soldado ineficiente... Pelo medo de... De ser punido... De ser acusado de racismo... De transfobia... De homofobia... O que quer que seja... Isso daqui tá acontecendo aqui... Nas empresas... Do Brasil também, sabia? É... É... E não é em uma só não... Porque eu tenho... É... Presente assim... Eu consigo... Olhar por dentro... Uhum... Muitas empresas através dos meus alunos... E ex-alunos e amigos que eu fiz ao longo... Desses... Doze anos aí de estrada... É... Quando você tem... Três candidatos bons... O que que você tem que fazer? Você tem que contratar o melhor, né? Sim... Mas às vezes... O terceiro melhor... Que também é bom... Ele te alivia num outro problema que você tem... Que é... Manter a diversidade... E aí as empresas... Elas estão tendo que... Note... Não estamos dizendo que a luta contra o racismo... É algo ruim... A gente está dizendo que medidas paliativas... Para melhorar a sociedade... Elas tiram eficiência das empresas... Estamos dizendo que negros não merecem posições de destaque... De gerência... Não... O que a gente está dizendo é que a gente deveria contratar o melhor e mais eficiente... E às vezes... Porque a empresa sabe que nas outras vagas vai ser difícil conseguir alguém de minoria... O que que se faz? Você tem a ânsia de preencher essas vagas... E às vezes você não contrata as suas melhores opções... Porque você quer resolver esse problema... Uhum... É... O impacto... O impacto de promover essas iniciativas... Tem... Tem seu lado positivo... Claro que tem... Uhum... É... O problema é quando afeta... É... A competição... Quando seu país depende disso... Sim... Não tem muito problema... É... Por exemplo... A... Sei lá... Uma empresa ou qualquer... A Blizzard... Dentro dos Estados Unidos... Empresas de videogame... É... Concorrendo... É... Concorrendo pelo público... Terem um... Um jogo... Um pouco menos otimizado do que devia estar... Por causa dessas pautas... Por causa dessas coisas que eles defendem... Uhum... Eu não vejo lá tanto problema... Porque... Na... Internamente... Às vezes eles até lucram mais com isso... Uhum... Já que a sociedade está disposta... Até para... Até para qualificar... E até para educar mais... Essas pessoas que estão... Uhum... É... Abaixo da linha competitiva... Da média... Uhum... É... Até para incentivar essas pessoas... Até para melhorar a capacidade delas... Elas recompensam as empresas que fazem isso... Tudo bem... Mas no caso do exército... Exato... Em... Em pontos críticos... A segurança do país... É... Cara... Não esquece... O que você está falando... É... Não esquece... O que você está falando... Eu preciso te pedir... Três minutos aqui... Para o pessoal... Vai ser um segundo... Só... Eu já volto... Ah... Voltei... É... Deixa eu te contar uma história engraçada... O... A Lana... Ela não fala... Porque ela tem atraso de fala... Por conta do autismo... Né... Elas comunica bem... Mas não verbalmente... Aí... Qualquer coisinha nova... Que ela aprende... Assim... É muito comemorada aqui em casa... Aí a gente tem o nosso ritual de passeio no final do dia... A gente sempre arruma o horário para andar na praça... Aí eu estava... Lendo o livro hoje... Aí ela chegou do meu lado... Pegou o livro da minha mão... Assim... E falou... Guardar... E foi... E guardou o livro no lugar onde eu deixo ele... E falou... Acabou... Passear... Cara... Foi... Que criança desgraçada de fofo... Vamos lá... Vamos voltar... É... Sim... É... Pautas... Pautas sociais... Até colocando em... Em perigo... Os exércitos respectivos... A gente estava... Sim... É... Que eu estava vendo que esse... A política identitária... Como método de governo... Assim... É... Quando serve... Basicamente... Não para reparar... Os problemas da sociedade... Mas só para conseguir voto... É... São que levam... São que podem levar... Os Estados Unidos... A acelerar o processo de... De derrubada dos Estados Unidos... E da... E do Ocidente... Sabe... Eu estava... Estava falando com o meu pai... Esses dias... Que... O TikTok da China... É muito diferente do... Do TikTok daqui... Hum... Porque ele é educativo... Ele não é besterol, né? Exato... Mas não é... Não é... Porque o chinês... É... Está mais interessado nessas coisas... Isso é instruído pelo governo... Tem muita coisa que passa aqui... Que é proibido lá... E aí... A gente vai para aquela... A gente vai para a pauta moral... Versus... Moralismo... Versus... Moralismo... Versus... Utilitarismo... É engraçado... É engraçado... A China vai dominar... Por causa disso... É como se... Tudo... Tudo... Eu tiro referência de Senhores Anais... Eu preciso parar com esse negócio, cara... Estava assistindo a série... Tudo bem... Mas... Quando o Thelden lá no... No... Abismo de Helm... Ele... Isso no filme, tá? Os livros é outra coisa... É... Porque todo mundo gosta de colocar o Peter Jackman... Como se fossem os livros... E na verdade... Não... É... Quando as tropas estão descendo de orques ali... Quando ele vê aquela quantidade de gente chegando... É... Ele fala aqui que o... Homens podem fazer contra um ódio tão grande... É... Que... Que é quando uma força numerosa e organizada... Ela se torna simplesmente avassaladora... É... E o humano que estava curtindo a vida... Que estava cuidando da família... Que estava... Né... Trabalhando no campo... Ele não tem como se defender contra pessoas que estão a vida inteira ali... Treinando artes militares... E destruição e ataque... É... Então... A China... Ela tem... Hoje... Tecnologia... Ela tem número... E ela tem disciplina... Ela tem muita disciplina... Sim... É... E você não consegue... Nem... Em dez anos... Organizar... Militarmente... Os países... Pra se defender... Pra sair no suco... Já não dava... Agora com tecnologia... A coisa piora mais ainda... Sim... Até porque a organização da China não é de dez anos, né? Sim... Antes... Vamos lá... Antes de existir Estados Unidos... Taiwan já era a China... A Ucrânia era da Rússia... E o Oriente Médio inventou a matemática do jeito que a gente usa hoje... Uhum... E era todo mundo próspero... Era tudo potência tradicionalmente hegemônica... E a Europa era pobre nessa época... Eu fico imaginando o que... Como o mundo seria se... Rússia e Estados Unidos não tivessem... Entrado ali em... Irã, Iraque e Afeganistão... É... Pra controlar o petróleo como foi... Controlada, né? Tipo... A Europa seria pobre até hoje... Muito provavelmente... E ali seria o centro de riqueza do mundo, né? Hum... Provável... Não sei... Nunca tinha pensado nisso... Eu não digo assim... Uma indústria tão pujante... Não acho que a tecnologia estaria onde está hoje... Mas o... Mas ali você teria... Não sei se distribuição... E se bem-estar social... Mas seria... Cara... Imensamente rico... Um lugar imensamente rico... E eu acho que... O controle dessas regiões e a guerra ali... Propiciou um estilo de vida... Que era o sonho americano... Que... Hoje ele está se provando insustentável... Então... Essa... Eu acho que o americano hoje... Ele está um povo muito depressivo... Porque ele está caindo na real... De que ele nunca vai poder voltar ao que era antes... Então... Por enquanto ainda dá para colocar a culpa no Trump... No Biden... Mas vai chegar uma hora que eles vão ser... Vão parar para refletir... Vão cansar disso... E vão falar... Realmente não dá... A gente não vai conseguir voltar a ter o que era... Não significa que não dê para viver bem... Mas voltar ao que era... Não vai ter mais... É... Não desse jeito... Não desse jeito... Ou tem que ser muito violento com... Aproveitar o poder bélico que ainda tem... Exato... Para causar destruição no mundo inteiro... E expoliar todo mundo... Sim... Mas... Então... Se ele tivesse tomado essa decisão horrível... Há 20 anos... Talvez desse... Agora não dá mais... É... Mas eu acho que nem permite isso... Do jeito que está lá dentro... Porque... São tantos problemas internos... Tanta... Tem tanta Cracolândia nos Estados Unidos... São tantas cidades... É... Que... Tradicionalmente... Sempre foram prósperas... Não é? É... Já viu como está a Califórnia? Cara... Sim... É... Então não dá... 950 dólares... Se você roubar... Qualquer coisa... Abaixo do... Do valor de 950 dólares... Não é crime... Ninguém pode te prender... É o caos... Sem noção... Por causa dessa política maluca aí... Identitária... Teve um governador... É... Eu não sei se foi governador... Ou se foi algum deputado da Flórida... É... Chegaram uns refugiados... Eu não lembro se foi de Cuba... Ou se foi da... De algum outro país da América do Sul... É... E... O... 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 O parlamento... É... Que é mais alinhado ao governo de Nova York... Pediram pra cuidar... Ah... Cuida aí... É... E não quiseram pagar pelos... É... A presença que deram pra... Pros cubanos que chegaram na... Na... Na praia... A Flórida não tava mais a fim de pagar... E eles resolveram... É... Resolveram mandar a conta pra quem... Pra quem tava pleiteando... Pra quem tava mandando pagar... Então... Eles pegaram... É... Alguns refugiados... E mandaram pra... 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 Pra porta da casa do... É... Dos parlamentares... Em Nova York... Uhum... Meteram no avião e mandaram pra lá... Meu Deus... Pronto... Cuida aí... Então... É isso... É isso... É... Essa guerra interna que tá... Sem noção... Com o que os caras estão gastando dinheiro... Então... É melhor mandar o problema pra outro lugar... E... E gastar dinheiro com isso... E gastar dinheiro com o passagem de avião... Do que dar o dinheiro da passagem... Do que dar o dinheiro da passagem pra pessoa... Exatamente... Exatamente... E é isso... Tá dividido... Dentro... Sabe os caras que... 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 Que fazem o teatro... Esses caras estão brigando... Aí... Eu não sei onde vai parar... Não sei onde vai parar os Estados Unidos... Aquilo ali... Sei lá... E... E a nova democracia que tá fazendo mal essas pessoas... Quando era os jingles do Maluf lá... Era mais fácil... Você não tinha que dar satisfação de tudo... É... E o teu inimigo... Ele não fazia escândalo... Porque o escândalo era muito caro... E dava pouquíssimo resultado... E hoje... O escândalo é muito barato... E ele dá muito resultado... Então... Tá muito caro a democracia... O controle... E aí você... 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 A sua carreira... É só você... Conseguir se manter lá... Não é pensar nada de bom pro país... Então nada é feito de bom pro país... Que seja duradouro... Pois é... Pois é... Pois é... Tem muito... É... Muito da riqueza dos Estados Unidos... Foi... Foi... Feita... É... Espolhando a população... Tanto deles... Quanto do... Quanto de outros países... E o que sustentou prosperidade pra eles mesmo... Foi a... Foi a... A distribuição... Distribuição de recursos dos outros... É... Dos demais, né... De exploração... Da... Da colonização 2.0... Mas e quando isso acabar? Tudo que a gente tem falado de... É... Quando a OTAN decair... E eles não tiverem mais... É... Não tiverem mais condição de explorar... Outros países do mundo... De onde vem a riqueza do americano? Eu já questiono aquela... Aquela certeza que a gente tinha... Que os Estados Unidos iam continuar próspero... É... Porque agora o PEP é mais poderoso que a OTAN... Entendeu? É isso... É... Esse telefonema que o... Que o... Mohamed Bin Salman se recusou atender... Significa muito, cara... A geopolítica virou... Nessa... Nesse fim de semana por causa disso... É basicamente esses caras do mapa aqui... A Araba Saudita e Emirados Árabes... E todo mundo... É... Dizendo que... Agora a gente vai... Estamos com preguiça de extrair... A gente vai extrair menos... E vai vender mais caro... É... E... E os Estados Unidos investindo... Recurso massivo... Nessa... Suposta... Briga das meninas... No Irã... Para tomar o poder... E fazer a justiça... Ser realizada, né? É muito triste... Porque a causa feminista... É uma causa que me é muito cara... Porque... Eu acho que... A gente tem que... É... Dar liberdade... Para... Para as mulheres... E respeitá-las... E muito do que elas pedem... É justo... Só que... Você se perde... Na causa feminista... Porque você... Se deixa usar como instrumento... Para fins que não são... A emancipação da mulher... É... São só... Que o governo americano... Está desesperado... Para conseguir... Fazer... Subjugar... O Irã... Para ter... Força de barganha... Sim... Força de barganha... Nesse jogo do petróleo... Ou seja... Não é sobre as mulheres... É sobre o petróleo de novo... Assim como a Síria... Assim como o Afeganistão... Não foi sobre o terrorismo... O Iraque... Não foi sobre bombas atômicas... É tudo sobre o petróleo... E... 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 Essa guerra retórica... Que faz com que... Esse óleo saia daqui... Barato... É que manteve toda... A possibilidade... Desse progresso... E dessa... Prosperidade americana... Então... O brasileiro... Com esse... Espírito de vira-lata... Falando... Olha lá... Como os caras são eficientes... Olha lá... Como os caras são bons... Não é os brasileiros... Bando de preguiçoso... É... Olha como você foi iludido... Se você foi levado a pensar desse jeito... Na sua adolescência... Porque a gente não estava se beneficiando... Daquilo que os Estados Unidos estavam... Sim... E agora a gente... Está sendo obrigado... A comprar a parte ruim deles... Sim... Essa... A... Democracia... Do jeito que eles querem... Sim... Não é bizarro... Não é bizarro... Os Estados Unidos... Estarem declarando apoio... A um dos candidatos... Assim... Abertamente... Sim... Isso é assustador... Porque o... O perigo... Do Brasil... Não é você... E o... Ter medo do seu cunhado... Ou do seu sogro... Que votou não sei quem... É... O perigo... É você ter... Estados Unidos entrando aqui... E falando... Eu vou te salvar do cara que... E o seu cunhado votou... E... Em troca disso... Ele... Ele... Vira... O dono do celeiro... E do poço do mundo... Do poço de água do mundo... Sim... Cara... Eu acho que... Já respondendo o nosso... É... Nosso questionamento... Eu acho que o que restou dos Estados Unidos é isso... O que restou pra essa gente... É tentar manipular... E desestabilizar... Outros países que são ameaça até pra eles mesmo... É claro que eles sabem... Pra conseguir se manter à tona... Pra demorar mais pra se afogar, né? Sim... Eles sabem que se o... Se o Brasil prosperar... Eles vão ser engolidos... Se o Brasil... Explorar o potencial que tem... Sem a interferência de fora... Sem a gente transformar as pautas... Que são legítimas... Do feminismo... Do racismo... Que a gente ainda não destruiu aqui no Brasil... É... Da transfobia... Da homofobia... Etc... Se a gente parar... Se a gente acordar... É... E ver que... Tudo que é pautado aqui... Tá sendo usado não pra... Dá... Empoderar essas pessoas... Mas pra desestabilizar o país... E a gente conseguir construir uma nação... Do jeito que... Que os Estados Unidos construíram... E que outras nações construíram... A gente vai ser uma ameaça muito maior... A gente vai falar que os Estados Unidos é o nosso quintal... Isso eles não vão engolir... Não vão engolir fácil... Não... E a gente não tem a disciplina... Pra entender o tabuleiro... É... Disciplina... A gente não tem condições... De começar a trabalhar... Pra jogar nesse tabuleiro... Não... A gente não tem bomba... Foi começo de conversa... Eu tô... Eu tô dando uma olhada aqui no... No... O mapa da... Da Ucrânia... Que dá os... Que dá os eventos... Ao vivo... Pessoal... Cês tão entendendo... Que daqui a uns meses... Eu e o... E o Lucas... Vão tá vindo aqui... Chamar vocês pra ir pra rua... Pra pedir bomba também... No país, né? Sim, sim, sim... Se ligaram... Já aqui... O que que vai dar esse podcast? É isso... Tá começando aqui... Cês sabem, né? Vamos deixar bem claro... Pra quem não entendeu ainda... Que o que tá acontecendo na Ucrânia... É porque eles entregaram as bombas deles... Sim... Cara... Esse... Esse site é fantástico... Cê já... Cê já... Compartilha a tela aí... Que eu vou... Compartilha aí... Que eu vou... Tá... Esse site é muito bom, cara... Sim... É... Eu vou explorar... Do jeito que eu explorei aqui... É... Tanto nos primeiros dias... Eu fiz isso... Eu não tinha mudado de região... Mas aqui... É... É... Pra quem vê isso daqui sempre... E não entende muito bem o que que tá acontecendo... É... Aqui... Se você visitar... E clicar nesses links aqui... Ele passa pras legendas... De cada coisa que pode acontecer aqui... É... Isso aqui se traduz... Isso aqui se traduz... No que é do território... Que vem de fora... No caso da Ucrânia... Tudo que tá em azul... É... É o que a Ucrânia pode fazer... Que é basicamente defesa... E... Tudo que tá em vermelho... São as movimentações do Oriente... É... No caso da Ucrânia... Da Rússia... É... Bielorrússia também que tá ameaçando entrar... Você sabe, né? Uhum... A Bielorrússia tá ameaçando entrar no conflito... Porque... Uhum... A Rússia deu sinais... De que queria apaziguar... E o Ocidente... Deu sinais de que... Prefere a guerra... É... O Putin disse que... Tá disposto a dialogar... Com o Zelensky, inclusive... Nesse encontro que vai ter no G20... E o Zelensky diz que... Uhum... Não tá disposto... Só vai dialogar com a Rússia... Depois que eles devolverem tudo... Inclusive a Crimeia... Qual a possibilidade disso acontecer? Esquece... Eu... Eu fico imaginando... Como que o Ucraniano se sente... Quando ele vê o Zelensky falando isso... Sim... Eu... Eu queria entender russo... Entender... Eu não consigo entender... Eu não... Cara... Eu não consigo entender... Como que o Ucraniano escuta o Zelensky falando isso... E fala... Ok... Cara... Essa parte não chega pra gente... Não... E não é à toa... Eu duvido que tenha Ucraniano 100% satisfeito... Ou que seja... Ou que ache que o Zelensky está fazendo um xadrez 4D... Que mais cedo ou mais tarde ele vai reconquistar tudo... Mas aí eu converso com gente lá... E... Gente instruída... E as pessoas... Elas são... Pelo menos as... As três pessoas que eu consigo conversar... Elas são completamente tomadas pelo discurso oficial de cada país... E essa menina da Ucrânia aí... Cara... A Ucrânia está sempre há duas semanas da vitória... Porque o... A Rússia está esgotada... Isso desde fevereiro... Eu não entendo... Qual é o jogo... Como que você mantém a população durante tanto tempo... Acreditando no que você quer... Que eles acreditem... Cara... Sim... Eu também não... E... Pra... Da parte do ocidente ainda... É... Eles estão fazendo... Fizeram exercícios militares aqui perto da Coreia... É... Querendo escalar o conflito... É... Pro lado da China também... Sabe? E da própria Coreia do Norte... É... Daquela parte... Eles estão doidos pra... Pra o Oriente perder a razão... Pra justificar um ataque maior... Entendeu? Essa é a impressão que eu tenho pelo menos... Que a... A... O ocidente fica cutucando a China e a... E a Rússia... Pra eles... Pra eles escalarem o conflito... Pra que eles possam dizer que eles são os agressores... É... E... E possam justificar agressões... Por parte da OTAN... Sim... Porque eles ainda dependem da democracia... Eles ainda tem que justificar... Os atos... É... Opinião pública... Eles são repensos da opinião pública... Senão eles já teriam feito que eles têm vontade de fazer muito tempo... Sim... Isso tá muito claro desde o começo... Assim... Desde o início... Uhum... Aí... Aqui... Oito dias atrás... Misses balísticos... No Mar do Leste... Isso aqui é na direção de Japão... O que que foi... O que que foi apeloso lá... Se não isso, né... Se não uma vontade imensa de ver o... O Oriente perdendo a razão... Sim... E o que deve assustar a população... Isso aí até com razão... É que... Dá pra ver... As movimentações do outro lado... Mas completamente em silêncio... Uhum... Você não sabe o que é que tá passando dentro do russo... Você não sabe o que é que o... O Putin fala pra dentro da Rússia... Você não sabe o que é que a mídia russa... Russa tá falando... Porque o próprio ocidente... O próprio ocidente... Censura... O que vem da Rússia... É... Canais... É... Canais russos caíram do YouTube... Que eram pró-governo... Que falavam do governo... Que contavam... Uhum... O que acontecia do outro lado... Independente se você concorda ou não concorda... Mas você mantém os caras em silêncio... Te dá um susto quando você descobre... Um submarino... Uh... Nuclear... Nas águas do... Do Alasca... É... Fausto... Ou na costa... Fausto está dizendo... Na costa oeste... Fausto está dizendo... Que totalitarismo... É melhor do que democracia... Não... É... Fausto está dizendo que... A China e os Estados Unidos... Estão jogando pôquer... Só que os Estados Unidos... Para manter o apoio... Dos seus eleitores... E para... Já que ele está... É... Nesse sistema democrático... Ele tem que ficar o tempo inteiro... Falando que carta que ele tem na mão... E todo mundo está escutando... Uhum... Basicamente é esse o jogo... É... Como os Estados Unidos... Dependem de propaganda... Para se manter... É... Forte... E manter essa base eleitoreira... Que mantém no poder... Ele está jogando pôquer... E ele fica falando... Eu estou com dois eyes aqui... E o mundo inteiro está sabendo... Inclusive o cara que está jogando contra ele... Que está de óculos escuros... Sem mandar sinal... Fazendo aquela carinha... Lá do veinho... Que ensina a fazer... É aquele sorriso... Tem que sorrir... Sim... Cara... Eu vou dar um exemplo do que... Do que é... Do que parece ser muito distante agora... Uhum... Mas... Já pensou na possibilidade dos Estados Unidos ser invadidos? Cara... Eu não consigo conceber essa ideia... Assim... Mas... É... Porque esse jogo que os Estados Unidos joga... De... De... De ficar blefando... Falando o que ele tem na mão... O tempo todo... Isso vai... É... Isso é parte do conceito de soberania também... Todos os países fazem isso... Você... É... Você tira os Estados Unidos como exemplo... Porque ele é mais barulhento... Ele é o que mais enche o saco... Uhum... Mas... Não é só você dizer... O que você tem na mão... Não é só você ameaçar... Você tem que ser capaz de defender o seu território... Sua... Sua... A vida... Liberdade... Propriedade dos... Dos países... Só são válidos... A partir do momento que ele tem capacidade para defender... Cara... Esses territórios daqui que o Putin tomou... Nunca foram da Ucrânia... A Crimeia nunca foi da Ucrânia... Porque eles não tinham capacidade para defender... Entendeu? Entendi... Então eles não estão só metendo medo... Para fora... Eles estão... Jogando com a possibilidade... Muito distante... De eles serem atacados ou invadidos... Entendeu? Se os Estados Unidos... No cálculo deles... Se pode entrar em Taiwan... E falar que é nosso... A gente vai defender... Então a China também pode... Desembarcar uma galera lá... E falar... Isso aqui agora é nosso... Sim... Começamos com Cuba... Como já aconteceu... Aqui está cheio de país fraco... Na costa dos Estados Unidos... Que a... A China e a Rússia... Podem... E... Provavelmente fazem alguma coisa... Para manter esses países fora de controle... Para manter longe dos Estados Unidos... Sabe? No momento que eles começarem a se aproximar daqui... Instalar base militar aqui próximo... Do jeito que os Estados Unidos fazem do outro lado... Porque eu acho que isso é questão de tempo também... Sim... Na hora que os Estados Unidos enfraquecer... Se a China adotar essa mentalidade... Que aparentemente ela não tem... Eu até já falei isso antes aqui... Que a China nunca atravessou o oceano... Para mudar... Geopolítica de outro lugar... Mas você viu... As últimas declarações... Do Xi Jinping lá... Falando que... A China vai se impor... Com uma potência militar agora? Sim... É isso... A mentalidade pode mudar... Não são... Não é... A regra pode mudar... A ciência... E aí que seja pelo menos responsável... Não é que não queira... É... Que queira manter a ordem... E não o caos... Meu amigo... Eu queria achar... Taiwan... Ué... Ué... Será que é... Pela caixa em meio que vai aparecer? Não... Eu queria achar Taiwan aqui... Para ver se teve alguma novidade... Nos últimos dias... Do... Acho que aqui... A Ásia vai aparecer... Tá igual... Porque eu não descarto essa... Descarto essa possibilidade não... Para o longo prazo... E assim... O acidente não tá nem aí... Para o longo prazo né? O longo prazo da gente... É 50 anos... 100 anos no máximo... Não então... Eu tô... Eu travei agora com essa informação... Eu tô tentando processar aqui... Mas sim... A China ela pode... Se a China falar que vai fazer isso daqui... Daqui a 40 anos... Ela vai fazer daqui a 40 anos... Agora você chega pro Biden... Fala daqui a 40 anos... Pra ver que ele responde pra você... O Biden respondeu... O quê? Não existe... Não existe... Se tem alguém que não tem plano... Pra futura Biden... Cara... E os Estados Unidos na mão... De um maluco desse... É inacreditável velho... Eu me divirto muito com os memes do... Com os memes do Biden fora de controle... Sabe? Foi você que me mandou o Biden... Naquela... Naquela paródia... Com a musiquinha que eles eram... Era muito bom... Sim, sim... Muito bom aqui... O que é que tá me manda pleiteando aqui... Reclamando da invasão do espaço aéreo... Novidade... Seis dias atrás... Essa aqui já é mais antiga... Vinte dias atrás... Bom, acho que a gente descobriu bastante coisa... Tem algum lugar aqui que você queira visitar... Que você tenha curiosidade... Tem a terra da minha professora... Que fica ali pra... Pro... É ali... Tá... É ali perto de onde tá o... O... Megafonezinho ali... É... É nessa região... Tem... Tem lugar muito bonito na China, cara... E... Meu... É impressionante... O quanto... Como o idioma pode ser tão desgraçado de difícil... E ao mesmo tempo... Tão desgraçadamente fácil... E simples... E... E é muito interessante estudar... Eu não tô estudando tanto quanto eu deveria... Porque agora eu tô nesse monte de leitura... E eu não consigo parar, né... Mas é... É muito legal... E essa semana eu tava fazendo aula com uma professora... E tava fazendo comparativos... E é muito legal... Porque... Basicamente você tem uma... Uma... Um... Em japonês... A letra significa... Kurabeiro... Que é fazer a comparação... Pra eles... Ó... Kurabeiro... E... Pra eles é bi... Só bi... E... E... E aí eles falam... Eu bi você alto... Eu bi você gordo... Eu bi você... E... E eles colocam o primeiro elemento... Esse bi... O segundo elemento... E o adjetivo que você quiser... Isso pra construção lógica... E... Pra... Pra estruturar uma oração... Cara... É muito fácil... É muito... Muito fácil falar chinês... Se você domina a pronúncia... E a... E os... E os caracteres... Sim... Cara... Isso... Influencia muito na... Na cultura do povo chinês também... Eu... Eu queria saber... O quanto facilitou... Pra organização da China... Essa facilidade toda no... No... Idioma... Essa facilidade na comunicação... E o fato de que todo chinês faz leitura dinâmica... Aqui a gente tem que ser... E assim... Eu tava vendo um canal de uma menina... Que faz leitura dinâmica patético... Cara... Tipo... Desculpa... Com todo respeito a quem faz... Quem gosta... Mas você já parte da premissa... Que você não pode ler prestando atenção em tudo... É... Então aqui adianta eu ler 200 livros... E no fim... Mas é que isso daqui tava na margem... Isso daqui tava na minha leitura... Na minha visão periférica... E eu não peguei... Porque você não pode se preocupar em pegar tudo... Você não pode ler com a voz interna... Eu até entendo que tem gente que seja feliz com isso... Mas não é pra mim... É... E o chinês... Ele faz isso naturalmente... Porque ele bate o olho num conjunto de palavras... E o processamento é imediato... É... É muito rápido quando você sabe ler em chinês... Pra que você faça leitura de alguma coisa... É... A gente faz tudo da esquerda pra direita... E tem uma organização... É... Pra formação de palavras... Que a gente tem que avaliar cada símbolo... Uhum... Que aparece... Pra gente formar uma palavra... Pra depois formar uma frase... O chinês... É... Vê basicamente... Quase como se fosse uma foto... Sim... Sabe? Sim... Fácil a comunicação... É... E mais fácil a sociedade se desenvolve também... Porque é muito mais fácil você passar uma ordem... Você... É... Se fazer claro... Sabe? É... Em questão de hierarquia... É muito... Muito importante isso... Você dar uma ordem específica pra uma pessoa... E escrever... E ela entender exatamente o que foi que você pediu... É... Eu vou tentar dar um exemplo pra vocês aqui... É... Se eu coloco... Eu vou... Bom... Eu não vou compartilhar a tela agora... Mas dá uma olhada nessas quatro letras aí... É... Isso daqui... Pra mim... Agora já é natural... A primeira letra pra mim é uma foto de eu... E a terceira letra é uma foto de você... Essa... Essa quarta letra é uma foto de alto... Desde que eu fui morar no Japão... Porque foi uma das primeiras letras que eu aprendi... É... E isso daqui é uma foto de comparação... Então você olha como se fossem desenhos... Como se fossem imagens... Como se fossem um videozinho mesmo... É... Então eu... Na minha cabeça eu não preciso pronunciar isso em chinês... E eu não preciso pronunciar isso em nenhum outro idioma... Porque eu já entendo o conceito por trás das letras... E é muito rápida a observação disso e a assimilação disso... Uhum... Nossa... Isso é muito bom você... É... Você lê com outra... Com outra perspectiva... É... Porque... Porque aqui... Nesses desenhos eu vejo... Eu sou mais exato que você... Enquanto que aqui eu estaria mais... Eu estaria chegando no Toller aqui... No tempo que eu levei pra enxergar isso daqui... Eu estaria chegando no Toller e eu teria mais da metade da frase... Pra ler e decodificar... Porque eu estou lendo um código e eu teria que decodificar... A decodificação disso daqui é muito mais rápida... É claro... Eu tenho que estar na minha zona de conforto... Não adianta eu ler isso rápido e todo o resto muito devagar... É precisar de um dicionário lá e procurar a letra o que significa... Mas se você já sabe isso daqui é maravilhoso pra leitura... Agora eu não estou a pensar nisso... Eu cheguei à conclusão que o alfabeto... É... O nosso... De 26 letras é meio chato... Ah, deixa... Tá, agora eu vou te mostrar uma coisa... Que agora eu vou compartilhar a minha tela... Porque eu quero que você veja pra ele... Então eu vou... Para de assistir... Vou compartilhar aqui... E eu vou fazer uma mudança pro japonês agora... Bom, primeiro você vem em chinês... Certo... E agora você vê a vantagem que eles têm em relação aos japoneses... Então a gente vai pro japonês agora... Vou procurar o japonês aqui... O que acontece... Você está vendo que ficou mais comprido? Socorro... Então... Aqui a gente estava... Ah, vocês lembram... Não vou voltar não... Mas o que acontece... Aqui... Esse daqui é o eu... Então... O eu do chinês... Vamos lá... Vamos pegar esse daqui... Deixa eu fazer uma gambiarra aqui... Só pra vocês entenderem... O quanto o custo-benefício do chinês... É muito maior do que o japonês hoje... Esse daqui é o eu... Então ele é mais complexo do que o eu do japonês... Que ele é mais simplificado... Isso daqui é o yori... Ele é o... Comparado ao curabeiro... Que é o... O... O bi... Só bi que fala... Só que o japonês... Ele tem essa parte aqui que é em hiragana... Então... O japonês tem preposição... Ele não basta ele falar eu... Ele tem que falar... O atashi wa... O atashi wa... Aí o... Anata... Tá vendo... Eles escrevem em hiragana... Esse... Yori... Em hiragana... Não... O yori tá aqui... E aqui é se... Se de altura... Katakai... Então eles tem que falar... A altura é alta... E aí tem a poluição dos hiraganas... Entre o que você fala... É... Então... Tá vendo que a leitura japonesa... Ela é semidinâmica... Mas não é tanto quanto a da chinesa... Então você tem muito menos a poluição dos hiraganas... Das preposições... É... E você vê que isso daqui... Ele foi pensado... E isso daqui... Ele foi evoluído ao longo do tempo... Muito bom, velho... A gente gasta muito processamento à toa... Sim... Sim... Não é... Os chineses são mais otimizados... Não tem pra ele correr... That's it... Bom... Acho que era isso hoje, né... É... Eu acho que... Dá uma olhada... Só... Só pra não ficar com aquela... Com aquela sensação de que... Eu posso ter perdido uma coisa muito importante... É... Ah... Uma última... Isso aqui é bom pra gente encerrar... A alternativa... O que vem do outro lado... Você viu... Você já sabe quem é a... Primeiro-ministra italiana, né... É... Aquela... Trumpista... Um Trumpista... Não é Trumpista, pô... Ela tá... Ela tá... Não diria nem que ela é alinhada... Porque eu não acho que ela publicamente... É... Apoia o Trump... Ela mais... Valores tradicionais... É... 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 É nacionalista... É por isso que eu não digo que ela é aliada ao Trump... Porque... Pra ser aliada ao Trump... Você tem que puxar o saco dos Estados Unidos... Entendeu? Isso é um erro que a própria direita brasileira cai... É... Quando você vê manifestação na rua... Pro Brasil... Cheio de bandeira de Israel e de Estados Unidos no meio... Isso... Isso é... É... É o Brasil se ajoelhando... Pra... O Ocidente... Uhum... Que é o Brasil... Negando a China... Uhum... Que é nosso maior parceiro comercial... Independente se você gosta deles ou não... Sim... Eles sustentam a gente... A gente sustenta eles... Então a gente tem que ter boas relações com esses caras... É... Deixa eu contar um negócio pra vocês... O único motivo do Brasil não virar Argentina... É porque a China compra toda a soja que a gente planta... É... A... 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 A Argentina... Ela decidiu... Ela decidiu focar em commodities... Do mesmo jeito que o Brasil decidiu... É... Só que... É... Ela não fez os acordos que ela deveria fazer... Ela plantou muito trigo... Se aliou os Estados Unidos... Os Estados Unidos também planta trigo... E aí ela perdeu grandes clientes... E não consegue vender a produção... Tão bem quanto a gente... Consegue vender a nossa soja... Ou seja... A nossa soja alimenta os animais chineses... E... 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 E essa... Essa venda... Ela gera imposto... Que sustenta o governo... Que gasta 50% pagando juros... Para os investidores dos títulos públicos... É... E... E desvia uma puta de uma grana... E as migalhas vão para sustentar o orçamento nacional... E é isso que paga a aposentadoria... É isso que permite que tantos netos... Viam sustentados pela aposentadoria dos avós... É... É isso que permite o auxílio reclusão... É isso que permite tudo que sustenta um negócio de pé... É... O dia que a China não comprar mais essa soja... A gente vai ter que vender para alguém... Só que a gente não sabe se vai vender... Na quantidade e no preço... Mas ainda a gente produz coisas... Que todo o resto do mundo quer comprar... Então a gente não vira Venezuela... Porque o problema da Venezuela... É que ela só tem... É... Petróleo... E ela está... É... É... Controlada por pessoas que... Controlam petróleo na Venezuela... Do mesmo jeito que controlam aqui... Do mesmo jeito que... Que controlam aqui nessa região... E a gente não está escravo disso... Só por isso que a gente não vira uma Argentina... Ou uma Venezuela tão cedo... Desculpa... Eu não sei nem por que eu comecei a dar essa aula aqui... Não... Não... Tá certo... Tá certo... Cabe perfeitamente... É... E o... A escolha do Brasil... Para ele se alinhar... Já que a gente não tem saída... Já que a gente não tem bomba... E pelo jeito não vai sair amanhã... A gente tem que... Escolher para que lado a gente vai também... Uhum... A gente já falou que tanto o Lula quanto o Bolsonaro... Tem lá o pragmatismo deles... Mas... É... Se aprofundando um pouco mais nisso... A gente já foi feito de trouxa... Pelos dois lados... Uhum... Entendeu? Uhum... Os Estados Unidos chegou a apoiar a Dilma... Depois apoiou o impeachment... O Bolsonaro... Puxou tanto o saco do Trump... Que o saco do Trump está na mão do Bolsonaro até hoje... E... O Trump pisou no Brasil... O Trump humilhou o Brasil sempre que pôde... Quando o Bolsonaro foi lá ajoelhar para o Trump... Por causa do eleitorado... Que é puxa saco dos Estados Unidos... Uhum... O Trump deu uma patada no Brasil... Mandando o... Mandando o Brasil se desvincular da China... É... Pare de vender Huawei no seu país... Tire o 5G chinês do seu país... Quem vai vender o... Quem vai vender o 5G para vocês é os Estados Unidos... A China está indo para o 6G... Os Estados Unidos ainda não chegou na... Ainda não aperfeiçoou a tecnologia de 5G... Está depositando todas as esperanças no... No Starlink do Elon Musk... Mas eles não querem trazer para cá... É... Praticamente gratuito como a China traz... Eles querem vender e vender caro... Para espoliar o Brasil... Eles querem dar o discurso... Dar a desculpa da liberdade econômica para o Brasil... A gente tem que se alinhar de democracias ocidentais... Que apoiem o livre mercado... Mas fechando o mercado para o Oriente... E vendendo só para eles... Mas eu tenho uma coisa aqui que vai te chocar... Eu vou te mandar aqui uma manchete... Do Itzio... Os chineses devem estar com medo agora... Os Estados Unidos vão banir qualquer rapaz de tecnologia de X... Ah, eu estou ligado... Eu não estou ligado, eu vi... E eu decidi também que eu vou banir qualquer aula de futebol... Que eu possa dar para o Neymar, cara... Não foi assim... Não, cara, não é... Isso depende de mim, o Neymar... Cara, o Neymar não vai aprender nada de mim... Para essa copa que ele vai jogar... Ele vai se fazer sozinho... Cara, eu não sei... Você entende quanto é inútil essa notícia... Quanto isso é inútil... Então, por quê? Os Estados Unidos... Os americanos... Que estão no poder hoje... Estão fazendo isso daí... Para se manter no poder... Sim, isso é populismo... Isso é populismo... Sim, isso é populismo... Isso não tem fundamento nenhum... Absolutamente nenhum... E está no balão econômico... Dê-me-se... A gente está absorvendo como se fosse importante para a gente... Por quê? Porque o nosso jornal... Isso daqui é pago, tá? Para vocês terem uma ideia... O nosso jornal é uma réplica cuspida e escarrada do que é divulgado nos Estados Unidos... E o que é divulgado nos Estados Unidos... Toda e qualquer notícia que beneficia a eleição de alguém... Então, o jornal, ele não está aqui para te orientar e para te deixar sabendo o que está acontecendo no mundo... Ele está aqui para você acreditar que o mundo é da cor que os caras querem te convencer que ele é... Sim... Cara, é isso... O Brasil... Aceitou... De bom grado... Como sempre... O que foi dito dentro dos Estados Unidos... E deu relevância... Porque sim... Porque é jornalismo brasileiro... Com toda a credibilidade que ele tem... Então... A gente meio perdido aqui... Tem mais que procurar a informação de fora... E não é... De preferência que nada seja aliado à OTAN... Acho que... Porque assim... Se você não lê nada... Se você não procurar notícia nenhuma... Você fica desinformado... E se você for nas mídias tradicionais... Mainstream do Brasil... Você fica mal informado... Exato... Ou é completamente ali... Ou é enganado... É... Exato... Eu prefiro ficar completamente alheio... É... Melhor ficar completamente alheio... Do que ficar tenso por coisa que não existe... Exatamente... Exatamente... Aí é que tá... Por que eu trouxe isso... Falando da... Da italiana... Porque ela... Ela deu sinais de pragmatismo... O que ela fez? Eu tô fora, cara... Eu preciso acompanhar mais essa mulher... Ela tem atacado... O Macron... A União Europeia... Tudo que deu poder pra Itália... E tudo que sustenta a Itália hoje... Que a Itália tá quebrada... Uhum... A Itália não se sustenta em pé... A Itália tem a... O resto de industrialização da Alemanha... Que vai ficar sem energia... Ou que já ficou sem energia... Não sei em que pé tá... Não sei se tem... Se já tá faltando energia nas casas da Alemanha... É... É... Não fez reforma da Previdência... Não fez reforma trabalhista... Sabe... Tem... Tem alguns... Algumas pautas que a... Que a... Econômicas... Que a Itália precisa resolver... Pra se desvincular da União Europeia... Se... Se essa for mesmo a linha que ela quer seguir... Uhum... E... Uhum... Tem vários líderes... Participando desse processo... É... Eu não diria que... É a intenção do Putin... Mas não é necessariamente... É... Ela não é um fantoche do Putin... Entendeu? Uhum... Ela tá seguindo os interesses do cara... Mas... Parece uma nova linha... Porque ela não ajoelha... Perante as forças econômicas... Uhum... Da OTAN... Consolidadas... É... Estados Unidos principalmente... Principalmente quando o Biden é presidente... Porque ela é um conservador... Uhum... Uhum... Que tão surgindo na Europa... Porque... A gente já sabe que é tendência... Beleza... Mas como elas vão se portar... Daqui pra frente... Sabe? Eu queria... Se elas vão... Se elas vão ser hegemônicas... Ou se elas vão ser... Subservientes... Ou se vão... Se aproximar demais... A um lado ou ao outro... Eu queria tanto... Poder escutar essas conversas... Cara... Que esses caras tem com... As conversas que a Rússia tem com... Cada um desses países... E... E ter uma ideia do que... Cada um tá pensando... De cada outro agora... Nesse momento... Meu Deus... Eu também... Eu também... Quero saber como... Como Angela Merkel tá dormindo... Como o Zelensky vai pra essa reunião do G20... Sabe? Porque assim... A reunião vai ser transmitida... Cada um vai falar na sua língua... Um vai xingar o outro na sua língua... E... Mas quando... Quando apagar as luzes... Quando sair de trás das... Quando sair de frente das câmeras... Que acabar a palhaçada da geopolítica... Que é o circo que tem que ser... Aí eles vão conversar... Isso... Aí eles vão conversar de verdade... As decisões mais importantes... É... Assim... Que direcionam a humanidade... Pra prosperidade... Ou pra... Pra uma... Crise... São... São... Decididas... Em uma mesa de jantar... Num campo de golfe... Sabe? Uhum... Quando... É... O ministro da... Da defesa... O Medvedev... Marcar uma reunião... Com algum diplomata da OTAN... Quando... Chamar o... O Macron pra um jantar... É aí que vão decidir o futuro da... Da Ucrânia... Entendeu? Não é na reunião do G20... Ali eles vão passar o... O que... Basicamente pautas eleitoreiras... Pra ficar bem com a... A mídia e a população do próprio país... O gado... Uhum... Mas... O jogo mesmo vai acontecer... Das reuniões que saírem dessa reunião... A gente não vai ver... A gente vai ter notícia depois... E aí eu tava aqui pra vocês... É... A gente vai saber dos efeitos, né? E o pior é que... Assim... Agora... A gente tá duas semanas de novembro... E... E aí é quando a coisa não tem volta mais... E aí tudo... Tudo vai começar a acontecer... Muito rápido... Gente... Eu... Eu... Vivi dez... Aproximações de inverno... Eu tô ligado como que é o negócio... Não é fácil não, cara... É... Você tá... Você tá de boa... Andando de bermuda e camiseta... E depois... Assim... Em uma semana... As coisas mudam de um jeito que você começa a depender completamente de energia pra se esquentar... Em tudo... É... Então... A minha vida no Japão era sair de casa com o aquecedor ligado... É... Os carros lá, eles têm... Quem mora em Nagano, por exemplo... É... Os caras têm ignição à chave... Pra quê? É... É... Dentro de casa, tomando seu café quentinho... Você liga o seu carro... E... E cinco minutos depois... Dez minutos depois... O ar já aqueceu lá dentro... Aí você toma um choque térmico... E você se acostuma a não ficar doente com essas trocas rápidas de temperatura... É... Morando lá... Então você sai do seu lar quentinho... Entra no seu carro... É... E... E assim... Fica exposto uns dois minutos... Que é o tempo de você andar até a sua vaga no estacionamento... É... E você só sente frio quando você sai do carro pra loja... Da loja pro carro... Do carro pro trabalho... Do trabalho pro carro... É... Porque é muito frio... Ou seja... Eu passei dez invernos... E constantemente trocando de lugares... Onde a energia estava sendo consumida... É... É... Quem não tem isso... Quem não tem isso... Literalmente morre de frio... Não tem... Não dá pra você falar assim... Eu vou morar na rua no inverno... Não existe isso... É... Não existe morar na rua no inverno... Na... No hemisfério norte... Na maioria dos países... E... E aí você vai pras casas... E nas casas tá mais frio do que a geladeira... Tipo... Não sei por que o povo de Sapporo tem geladeira em casa... Porque fora da geladeira... Ah... Pra não congelar... Olha lá... Fazendo a pergunta e me respondendo... Porque a pergunta foi imbecil... Em Sapporo... Em Hokkaido... No inverno... Você tem a geladeira pra você... Pra não congelar o seu frango... Você deixa lá... E o frango vai ficar resfriado... Ele não vai ficar congelado... Porque se você tira... E deixa na varanda na sua casa... Congela... Então... Como que você vai chegar pra todos esses países... De uma vez... E falar assim... Então... Não tem energia mais... Pois é... Sabe o que eu tava pensando aqui? Isso vai ser discutido na Copa do Mundo... Que vai começar em novembro... O inverno... Em dezembro... Não é? Cara... Em novembro já é tarde... Eu sei... Mas os líderes mundiais... No mundo todo... Vão estar lá... Vão estar lá... 60 e com países... E... E assim... O ponto é... É que assim... A gente tá de fevereiro até agora... E quem não tá acompanhando... Essa tensão toda... Tá achando que o tempo tá passando... E que tá ficando de boa... Porque não tá escalando... Se não tá piorando... Tá tudo bem... Mas é que agora... Vai chegar aquilo que a gente tá falando aqui com vocês... Desde março... Desde abril... Que o Putin tá esperando o inverno... E a hora que esse inverno chegar... As coisas vão começar a acontecer muito rápido... E talvez você não dê conta de entender todos os movimentos... Em tantos lugares ao mesmo tempo... De tão rápido que tudo tá acontecendo... Pode não acontecer nada também? Pode... Os caras... Pode dar um fim nessa história... Eu não vejo isso acontecer... Eu não vejo nenhuma hipótese... Do Putin falar... Tá bom... Eu vou ficar de bem... Eu vou abrir o gás aqui... Eu vou começar a vender... Não vejo... Eu também não... Mesmo que ele abra o Nord Stream... Tá destruído embaixo do oceano... Esqueceu? Sim... Ele tem o 2... Que talvez pudesse ser colocado em funcionamento... E o... E o... Caminho para a Ucrânia ali, né? Ou seja... Não consegue mandar em mesmo volume... Mas consegue impedir que todo mundo morra de frio... Então... Assim... Salvar a população ainda dá... Agora... Não sei por que ele faria isso... Porque... A Alemanha... É... Porque de bom coração... E preocupado com a humanidade... Ele não tá, né? Não... Você tem uma coisa que ele não tá aí... Isso... Ele pode estar preocupado com a... Com a humanidade dentro da Rússia... No máximo... Sim... No máximo... Talvez... Fora isso... Sei lá... É isso, cara... Eu acho que... Agora sim... A gente descobriu tudo... E que... Devia cobrir... Quando tiver mais... Quando as coisas começarem a acontecer de fato... E saírem essas reuniões... Na... Do G20... E as próximas da OTAN... Eu... Eu... Eu trago aqui pra vocês... As novidades... É... Não... Não vamos pagar a conta de terapêutas de ninguém... Você tá assistindo tudo isso por sua conta e risco... E... E... Tem isso... Não se desesperem... Tomem muito cuidado... Como que é a tua frase que você falou... Quando eu falei que tava lendo o livro lá? Qual foi? Eu não lembro... Peraí que eu vou achar aqui... É... Esqueci, cara... Ah... Tomem cuidado com as vontades... Que a leitura é desperta... Você me falou... Ah... Pode crer... Tomem cuidado com as... Isso... Pessoal, obrigado... Sim... É... Grande abraço pra vocês... E Lucas, valeu como sempre... Valeu, gente... Obrigado pela atenção... Valeu, Fausto... É sempre bom estar aqui... Obrigado, pessoal... Um abraço... Um abraço...